Olha, ele tá bem aqui já Não importa, ele podia ficar lá Ele se transferido pra cá do mesmo jeito Olha ele aí Não seja detectado Esse lugar aqui não é muito legal não Ok Eu sempre vou por aqui Mas eu vou ver se tem algum outro lugar Vou entrar ali Porque aqui não é muito legal não Ó, tem um cara ali já É, sem Se detectando Beleza Aqui é bem melhor Se tiver uma câmera aqui é ainda melhor ainda Olha lá Putz Tem que vaquear o cara primeiro Nossa, o que ele tá fazendo? Vaquear esse cara Como é que ele não morreu? Não, agora como? Não tem uma câmera ali não? Não tem câmera nessa porra aqui É, vamos lá Legal Eu esqueci que tem que haquear o cara Como é que eu vou haquear o cara que tá ali que não tem câmera Vamos ver aqui, será? Provavelmente eles mudaram o negócio também Isso aqui é legal Pra caramba Eles mudaram Marca Pô, eles mudaram Que sacanagem Só se tem mais um aqui eu não sei Vamos Ah, não dá mesmo pra voltar direito Vai, vai, vai Ele haqueou o cara Tem que analisar um cara pra matar Então eu não posso matar o resto Ou seja, eu devia vazar daqui Tô bem fodido Indisponível nos modos online Eu tinha até esquecido disso, cara Tem que fazer o troféu Pô, pelo jeito então Vou ter que sair do online, né Eu vazei Não, filho da puta Meu Ele não preencheu o negócio Que mala O que ele tá fazendo? Deve ser aquele cara ali O único que não foi marcado Aí A gente faz isso aqui Puta, que merda Pô, bora pro efeito Ver se tá um Nas snipes Ele vai matar o cara Nossa, que legal, cara Vazei A gente não pode morrer os dois Ah, droga Putz, que horrível Essa área sempre dá merda, cara Tem que matar ele de sniper ali Porque eu não posso matar os outros Vamos lá de novo Cadê o cara? São faltantes de saída Agora eu vou pelaquela rota De antes E o cara vai tá ali Quer ver? Legal pra caramba Não O cara pra matar Vai tá ali Então Não Tá, vamos Pegar uma área melhor Do sniper Beleza Melhor ainda É Uia, quase É, não quer Não adianta Era melhor ir pelo outro lado Não é beleza Não seja Ah, é verdade Onde foi Detectar E agora Vamos voltar Todinho Oh Cagado, hein Oh, cagado Vem aqui Uma área nova Ah não Essa aqui É aquela área Da campanha Acho É, aqui a gente Liga a Pawnee A Toei de Pawnee A gente só tá entrando Pra uma área Diferente Contra o computador alvo Câmera Meu Deus Morreu já Droga 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 Ok Ah, acho que isso não vai ajudar não Oh Preciso de uma câmera Vem, não adianta Aqui, ó Por ali Olha, eu matei o cara Ah, droga Olha, que sacanagem Ele tá bem no meio Onde eu não posso acertar ele Explodindo tudo Explodindo tudo É isso Sobe Tem mais uma galera aqui Cuidado Isso é impossível Essa merda tem cinco redundâncias Ah Ah Cuidado Tem quadrilho Mestre Não deve estar longe Ah 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 Saiam Tá bom Oh, que legal, cara Pô, legal Pronto Pronto Eu vou sair disso aqui Que esse cara aqui Já deu pra perceber Qual é a dele De todos os cadernos Que eu já joguei até agora Véi Nenhum foi escroto Até agora Vamos lá E a gente tem outra missão Bem aqui Que legal O jogo resolveu ser legal Com a gente Esse aqui parece ser Na área dos trailers É Deixou preparado Pra gente ir embora Não seja detectado, né Não sei se é uma boa ideia Mas vamos lá É só marcar, galera Oh Vamos lá É só explodir a galera Ah, lógico Lógico Esqueci Esses pequenos detalhes Ah, tem uma câmera aqui Vamos marcar a galera É melhor Achar o cara Pra aquear, né Meu Deus Cara Você não aprendeu Das milhares de vezes Que eu matei os caras Cadê esse cara Não é possível Achei Agora é analisar Os três alunos Pra matar Só pode matar eles Certo Meu Deus Meu Deus Ele vai matar os caras É Mas o jogo também não fala Esse que é o problema Ele não avisa Que você tem que matar Só os caras Que ele tem pra marcar Aí ele saiu Ele que matou o cara Pô, legal, cara Um apagão Ajudou bastante Pelo menos a gente pode derrubar Esses caras, né Pelo menos a gente pode derrubar 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 Não deveria estar aqui! Ele não é grande coisa agora! Meu carro está ali ainda? É meu carro ali? Não... Mas é bom se sentir... Pronto! Já vou saindo da área, que eu sinto que o jogo não vai ser tão legal de novo Não falei? Uma aqui... Então é isso! Se vocês gostaram do vídeo, clique no gostei, compartilhe nas redes sociais, adicione os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Watch Dogs, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar Envie-me e atualizações. É só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí galera, valeu, falou!